Olá pessoal, no programa de hoje queremos dar destaque a dois pontos. O primeiro, a importância das eleições diretas na UAB Federal. É um assunto que vem ganhando força e que foi apresentado também no Colégio de Presidentes das Subseções agora em novembro. Na ocasião, lembrei a todos que a Subseção de Santos, mais uma vez pioneira, já apresentou o projeto na Câmara dos Deputados com sugestão para que esta mudança, mais que necessária, se torne realidade. É contraditório para a advocacia, que sempre lutou por eleições diretas, pela democracia, pelo Estado Democrático de Direito, aceitar que seu principal órgão não seja escolhido diretamente por nós. O projeto para eleições diretas no Conselho Federal já havia sido pedido por duas vezes em nossa gestão, em 2013 e em 2015. Este ano, o deputado Júnior Bozella aceitou a nossa apresentação e levou ao Congresso o projeto esse que já foi convertido em projeto de lei. Na reunião com as Subseções, com a diretoria da UAB São Paulo, pedimos o apoio para que este projeto seja aprovado, em breve, e que nós, advogados, possamos livremente escolher nosso representante de forma responsável e transparente. A UAB, por sua história, tem o dever de dar exemplo para a sociedade. E o outro assunto muito importante é também a questão da capacitação técnica. A advocacia exige empenho e estudo, é certo, mas não podemos concordar com o perfil que o ensino do direito se apresenta atualmente no Brasil. É bom que se esclareça que a pulverização dos cursos de direito não traduz uma advocacia com qualidade. Pelo contrário, jogam no mercado de trabalho milhares de pessoas sem conhecimento suficientes para passar no exame de ordem. Porque não é o exame que dificulta o acesso à profissão, é a falta de conhecimento jurídico. O exame precisa que o aluno demonstre o mínimo desse conhecimento como garantia de uma qualidade ao futuro do seu cliente. Um outro assunto muito importante que foi debatido também no Colégio de Presidentes é a necessidade da capacitação profissional. A advocacia exige empenho e estudo, é certo, mas não podemos concordar com o perfil que o ensino de direito se apresenta atualmente. O Brasil tem mais faculdades de direito que todos os países do mundo. São mais do que 2.400 cursos. É bom que se esclareça que a pulverização dos cursos de direito não traduz uma advocacia com qualidade. Ao contrário, jogam no mercado de trabalho milhares de pessoas sem conhecimento suficiente para passar no exame de ordem. Porque não é o exame que dificulta o acesso à profissão, é a falta de conhecimento jurídico. O exame precisa que o aluno demonstre o mínimo desse conhecimento como garantia de qualidade para seu futuro cliente. Não se trata de concurso público para garantir vaga. O exame da ordem é a forma que termos nosso profissional reconhecido e respeitado. Foi sugerido pelo AB São Paulo, com a aprovação de todas as subseções paulistas, que se diminua o número de exames e sua realização apenas depois do aluno de direito devidamente formado. Sou testemunha que a partir do dono semestre o aluno começa a se dedicar ao exame, esquecendo a faculdade, onde ele tem muito o que estudar. Tudo isso, ao mesmo tempo, acaba em um estresse desnecessário e muitas vezes o aluno passa no exame, mas reprova na faculdade. Então, que cada um de nós, advogado e advogada, valorize o exame de ordem, cobre melhor ensino do direito, somos uma atividade meio entre o cidadão e o poder judiciário. Acompanhe nossas redes sociais, participe da nossa gestão. A sua palavra, a sua opinião é muito importante para nós.